Olha gente aqui que coisa maravilhosa! Dessa parte aqui está Cachoeira Dourada de Goiás, está aqui o grande rio, o grande lago, uma represa aqui, estamos em cima do aterro aqui, e do outro lado aqui vai estar Cachoeira Dourada de Goiás. Conhecer o Brasil é viver as maravilhas que Deus nos proporcionou. E aqui você vê, vai embarcações, aves marinha que dá água, né, aquáticas. Isso é o Brasil, isso é as maravilhas deste centro-oeste brasileiro.